Eu estava assistindo uma live agora, pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, do pessoal da SPCine, eles estavam conversando ali com o pessoal que vai apresentar, que quer entrar na área business do Big Festival, a gente já vai entrar no Big Festival, eu quero puxar um assunto antes, o Big Festival escreveu um texto aí provocando, eu acho que você gostou, mas o que eu ia perguntar para você, e eles falavam muito a respeito dos desenvolvedores irem atrás da publisher, de apresentar um projeto para a publisher, o quanto vale aquele projeto em tantos dólares, qual é o alcance daquele projeto, você não acha que o debate hoje em dia, até por essa questão da monetização, que não é uma questão menor, e você defende isso também, você faz um jogo para ser vendido no final das contas, mas a discussão fica muito em planilha e pouco na prática, Renato, as pessoas deviam testar mais antes de lançar o projeto aí do Big? É pior do que isso, é muito, muito pior do que isso, do jeito que você falou, porque e eu até, me dói o coração até, porque eu tenho muita culpa nisso, não é pouca não, então, lá no final dos anos 90, mais na década de 2000, antes de 2011, que é o ano que teve uma grande mudança, o pessoal tinha uma resistência muito grande nessa questão comercial, e eu batia na tecla de não, a gente tem que vender, tem que fazer negócio, o jogo é um negócio, não é um joguinho, entre aspas, não é uma brincadeira. Ele tem um lado comercial, prestem atenção, já era assim nos anos 80, foi por isso que se criou uma indústria de jogos lá nos anos 80, para explorar o mercado, só que havia uma resistência muito grande, aí de repente abriu a porteira e aí virou só isso. Então, é triste, porque você vê produtos, produções, jogos, que estão aí tentando um espaço comercial, mas que você roda o jogo e fala, olha, você vai me desculpar, mas não tem um diferencial, você, é difícil, mas agora não tem, não é porque você não sabe fazer, não tem, porque você, na grande maioria das vezes, esse é o primeiro jogo que o estúdio está fazendo, e porra, o primeiro jogo, filho, não te leva a lugar nenhum, sabe? Você precisa de 10 fracassos para ter um, assim, um de esperança de sucesso, não tem choro, sabe? É claro, acontece, às vezes a pessoa dá sorte, faz o primeiro jogo, o primeiro jogo dá certo, fica muito legal, etc e tal, aconteceu de ser aquele momento, enfim, N coisas podem, os anjos conspiram, né? Os deuses protetores dos desenvolvedores de jogos influenciam e botam o seu dedo e acontece, mas ali no 99,99%, entendeu? É ralação, e ralação significa que você tem que estar lá no 15º jogo para chegar e, bom, agora eu vou, eu vou tentar convencer um publisher, uma, embora não seja muito difícil, porque o publisher também não entende muita coisa, para ele, ele vê os números, ele escuta aquele negócio do que a área de jogos dá mais dinheiro que a área de cinema, e o cara embarca nessa, assim, sabe? No maior canoa furada do mundo, e aí, enfim, enfim, quer dizer, a gente está vendo aí, outro dia mesmo eu estava pensando nisso, eu participei de vários eventos, né? Inclusive, vários bigs, etc e tal, e porra, muita gente que eu conheci nesses bigs, que estavam produzindo jogos, já há algum tempo, eu conheci um estúdio que estava produzindo um jogo há três anos, e aí tinha recebido um edital na faixa dos 500 mil reais, um negócio assim, ou 500 mil dólares, nem lembro direito, e pô, isso foi há três anos atrás, e até agora nada, pelo menos eu não tenho notícia do jogo ter saído, o que aconteceu, enfim, quer dizer, sabe? Não que isso seja de todo ruim, é bom porque ajuda a alavancar as indústrias, mas, por outro lado, também, sabe? Não resulta em nada, só gasta, gasta, gasta esse dinheiro e fica por isso mesmo. É aquela coisa, acaba um pouco o idealismo que a gente tinha, né? É, não é nem uma questão de idealismo, eu acho que você tem que ter uma coisa assim, vamos supor, eu quero ser sapateiro, o sonho da minha vida era ser sapateiro, entendeu? Bom, mas eu não entendo nada de sapato, de coisa e tal, de conserto de sapato, mas eu sei que não vai ser no primeiro conserto que eu fizer que eu vou dominar a técnica, eu vou ter que ficar lá, sabe? Não só aprendendo com outras pessoas que têm mais experiência, mas eu vou ter que ficar lá fazendo o conserto de sapato, dando errado por um bom tempo, até eu achar que não, agora eu sou capaz de encarar na boa, né? Mas olhando assim, por cima, hoje, sem conhecimento nenhum, eu até posso achar que não, eu sou capaz, qual é o problema? Cola, prego, entendeu? Costurar o que tiver rasgado, depois dar uma engraxada, uma lustrada, pronto. É, só que não é assim, né? Tem uma série de técnicas aí que só o tempo, você precisa de tempo, né? Você precisa amadurecer, não só como pessoa, mas como desenvolvedor, né? Infelizmente, como eu disse, essa questão do... o galo cantor dizendo que, porra, dá muito dinheiro, jogos, a área de jogos dá muito dinheiro, dá mais dinheiro que a área de... que o cinema. É, dá para os grandes estúdios, entendeu? Não dá para os pequenos. E até... alguns até conseguem, mas não é assim uma coisa que só bateu, aconteceu. Você precisa levar para dentro do mercado uma coisa nova. E essa coisa nova, você adquire ela através da experiência, ralando, fazendo uma vez, duas vezes, ouvindo críticas, entendeu? Apresentando em festivais, que infelizmente se acabaram os festivais, né? Mas enfim, isso aí é outro papo, né?